Brasileiros, teria que ser dessa forma, por vezes temos que sofrer para darmos valor àquilo que está ao nosso lado e por vezes nós desprezamos, desprezamos. Eu quero aqui lembrar um ensinamento do meu pai, era um caboclo, um caipira, um dentista prático, mas com muita história de vida, ele dizia para a molecada lá em Eldorado, a liberdade e água de poço só se dá valor quando se perde, nós temos a água e temos a liberdade ainda, por vezes está por um fio, mas ela simboliza a nossa vida, então nesse momento, com o PL Mulher, eu quero desejar a todas as mulheres do Brasil, especial as do PL, e como especialista, a senhora Michele, que Deus dê muita força a todas vocês, para que sempre estejam ao nosso lado, para juntos nós pavimentarmos o futuro do nosso país, que nada suba a cabeça de nenhum de nós, que o ego fique lá para trás, que cada um de vocês, ora no PL agora, posso entender o momento certo para poder se apresentar, não como alternativa de poder, mas com a possibilidade real, de poder fazer com que a nossa população realmente seja feliz, porque o resultado do trabalho do político é gerar felicidade, verdade, acredito em Deus, acredito em vocês, acredito no meu país, tenho certeza, que juntos e cada vez trazendo mais pessoas ao nosso lado, nós podemos orgulhar, este 220 milhões de pessoas que estão aí no Brasil, parabéns a todas as mulheres do Brasil, parabéns a todas as mulheres do Brasil, as senhoras e senhoritas do PL, apesar da distância, estou muito feliz por poder participar deste momento maravilhoso para todos nós brasileiros. e, um abraço nos homens, um abraço nos homens, um abraço nos homens, um beijo nas mulheres, e um beijo nas mulheres, um beijo nas mulheres, está tocando aqui, olha, O que é que está levando para o canal? O que é que está levando para o canal? Oi, você está me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou ouvindo Um beijo nas mulheres Para as mulheres Para as mulheres E um especial para você Um beijo Amor Oi Obrigada Obrigada pela sua homenagem Obrigada pela sua presença mesmo Sendo a distância Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida grandiosamente Dizer que você é uma pessoa especial Um homem escolhido por Deus Para conduzir essa nação Deus conhece o seu coração Os brasileiros de bem te amam muito E nós estamos aqui Neste dia 21 de março Você fala que a nossa diferença é só de um dia Nós queremos cantar parabéns para você Vamos lá meninas Meninos e meninos Parabéns para você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns para você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Viva o mito Que o seu dia seja feliz Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua vida E eu te amo muito meu velho Fica com Deus Obrigado um abraço aí Beijo Tchau